Eu passo mal, eu vou magrinha, eu me amarro no pique que eu passo mal E aí, JV7? Eu passo mal, eu passo mal, eu passo mal No pique do beat, você se joga pra cima da tropa No pique do beat, você se joga pra cima da tropa Diz o que tu gosta, pra cima da tropa, diz o que tu gosta Caralho, eu vou magrinha, eu me amarro no pique que eu passo mal Naquele pique, magrinha gostosa, jerefa a força, ela já conta a pausa Caralho, eu vou magrinha, eu me amarro no pique que eu passo mal Naquele pique, magrinha gostosa, jerefa a força, ela já conta a pausa Traga a tachaca, bem, tachaca Traga a quinta dentro dela e se trepar, nóis recarrega Caralho, eu vou magrinha, eu me amarro no pique que eu passo mal Eu passo mal no pique que eu passo mal no pique que eu passo mal Eu passo mal no pique do Beat voce se joga pra cima da tropa Próxima netaком diz o que tu trouxas Parale com a magrinha eu me amarro, num bacter que eu posso mal Naquele ping magrinha agora só é os ágara ó foz, ela já comenta pausa Se com magrinha eu me amarro, num pink que eu posso mal Naquele ping magrinha agora só é os ágara ó foz, ela já comenta pausa Drô tatxiaca, drô tatxiaca, drô tatxiaca, drô tatxiaca Saca quem tá dentro dela e se trepra nåcvreta ara queca Drô tatxiaca, drô tatxiaca, drô tatxiaca Saca quem tá dentro dela e se trepra nocvreta re какra Tchau.